Igual esse mandamento, pastor, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o corpo de Cristo, ele tá dizendo, é união, é unidade, é amor, é unidade, é algo que verdadeiramente, quando nós estávamos no Egito, nós não tínhamos. Aleluia! Jesus, aleluia, pego, aleluia, louvado seja Deus. O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles pegam, levam nele. No caminho, aleluia, aleluia, até o julgamento, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele é apedrejado, Jesus é cuspido, Jesus ele é ameaçado, aleluia, dizer seu falso, aleluia, reino judeu, louvado seja Deus. Ao ponto de ser levado, ele é o imperador, ao governador, e ele vira as costas, porque Deus usa, louvado seja Deus, a sua esposa e sonho, ele vai lá com as suas mãos e se enzenta de toda responsabilidade, porque não havia culpa, louvado seja Deus, ao nosso Senhor Jesus. E quando, aleluia, ele desce o veredito, louvado seja Deus, é respeito de Cristo, louvado seja Deus, Jesus ele vai, aleluia, levar uma cruz que não era dele. Mas como assim? Jesus, ele levou, sabe qual a cruz, sabe por que a cruz era desproporcional? Porque a cruz, aleluia, era a minha, a sua cruz. Aleluia, é o pecado que ele levou, aleluia, por isso que a cruz simboliza, aleluia, símbolo de maldição, porque a aleluia fez morte, maldita, por mais.